Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje é tudo sobre box braids. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, me siga lá no Instagram, lá underlinebellyblack. Bom, estão vendo que eu tô com minhas tranças aqui maravilhosas, maravilhosas. Tem vídeo delas eu fazendo, tem minha primeira noite, tem tudo, tá? Agora já tá super soltinha e eu tô fazendo a série, né, como eu não faço muitas tranças, então eu aproveitei pra começar a fazer uma série de coisas sobre trança até eu tirar, pra vocês também entenderem. Então vamos lá. Melhor material pra trançar, na minha opinião, é o jumbo. Tanto o Expression, tanto o Mother Girl, tanto o Ser Mulher, tantos jumbos imensamente aí no Brasil. Eu já peguei alergia do jumbo, o X-Expression falso, já peguei, foi a pior coisa na minha vida, tá? Eu sempre transei com o Expression original, que esse só vende na galeria do Rock, pra quem é aqui de São Paulo, e você tem que ir lá procurar, eu não tenho contato disso, tá bom? Ou pesquisa na internet que você consegue. Bom, eu vou fazer um vídeo, eu vou deixar um mini vídeo, vou tentar achar aqui. Tem dois jeitos de você deixar as pontas mais seladas e mais maleável, esse balanço aqui, ó. Porque eu já vi tranças que são bem duras, que não é maleável. E aí tem gente que pergunta, ai, é pelo material? Se for pelo material, faz isso. Primeira coisa, você vai ferver água quente, já tem outro vídeo falando disso, das minhas box braids, ferver água quente e vai pôr numa caneca ou num balde e emergir as pontas. Assim, mas quando você for secar com a toalha, seca assim. Não assim, porque corre o risco da ponta ficar frisada. Gente, tô tão mentida que eu até jogo pra lá e pra cá. Bom, frisada. Segundo jeito é você tirar o bico do secador quente e ficar passando ele assim, ó, nas suas tranças. Elas começam a ficar mais maleáveis. Esse material, o jumbo, gente, é um material orgânico, não é sintético, ele é um orgânico, tá? Então, elas ficam bem maleáveis. Sintético é aquele calicalão que a gente usava antes. Tem gente que usa até agora. Tá bom? Ponta fina, ponta amarrada. Isso depende do que você gosta, do que você quer. Eu, geralmente, eu gosto da ponta fina. Eu nunca fui muito fã das pontas amarradas, só pra chanelzinho, que eu acho fofo. Mas a ponta fina, ela é mais fácil pra mim fazer o coque. Por quê? Se eu fizer o coque, eu com ela mesmo, eu amarro. Ó, eu não preciso de um suporte, mas com ela com a ponta amarrada, fica meio que grosso, tá? Então, você não consegue amarrar desse jeito, não. Vamos lá. Se dói. Tem o vídeo aqui da minha primeira noite, então vocês vão ver. Mas, gente, vê esse vídeo com consciência, tá? Eu tô falando em mim. O que eu senti, tá bom? Tem a minha primeira noite com a Transbox Rede. Porque cada pessoa deixa um comentário lá, e é isso e aquilo. Então, ó, eu tô falando em mim, tá? Então, é o que acontece comigo. Eu sinto muito, faz muita dor, que eu nem durmo direito. Bom, essa é a realidade de mim. Mas pode ser que você vá, senta, levanta, e ai, que maravilha, e jogue. Porque eu tenho cliente que é assim. É pesada? Quando você lava, você sente um pouco de peso, mas é muito fácil daqui pra secar. Gente, aqui seca muito, muito, muito rápido. Eu fiz um vídeo de lavando ele, eu não sei qual que vai no ar, se é esse ou aquele. Se ele, se eu não tiver colocado ele, se eu tiver colocado, Eu vou deixar aqui no card, em algum lugar, aqui em cima, pra você estar clicando e ir assistir. Porque quando você lava, você vai sentir um pouco de peso na hora, mas... Porque é água, né? Então, você vai sentir, puxar, é normal. Mas não é sempre que, assim, não... Depois você vai acostumar, e vai parar de pesar, assim. Você já acostumou com o peso, tá bom? Pra dormir, gente, eu faço sempre uma coisa. Sempre amarro com lenço. Mas quando eu tô com preguiça de amarro com lenço, simplesmente eu faço um coque. Agora, minhas tranças, gente, tá muito maleado. Se você ver aquele vídeo que eu nem mexia, e agora... Olha isso aqui, gente. Olha. Ah, é muito top, né? Então, eu ponho a trança pra cima. Como tem bastante... Gente, eu tenho bastante trança aqui. E elas não são das mais grossinhas, assim. Elas são um pouco mais finas. Só que eu não gosto tão finas, tá? Mas eu sempre gostei dessa espessura aqui. Ó, eu faço isso daqui. Pego de todas as partes, né, no caso. Aí eu pego uma parte daqui, ó, pra cá. Eu durmo desse jeito. E a outra pra cá. E... Mas eu prendo direitinho, tá, gente? Elas ficam presinhas a noite inteira. Eu consigo dormir com elas, assim. Às vezes elas soltam, mas eu vou lá e amarro. Porque não tem segredo. E se você colocar o lenço, você faz aqui. Coloca o lenço aí e ela não se amarra mesmo. Mesmo, mesmo. Agora que eu já tô mais com ela solta. É, quanto tempo para de doer? Preciso tomar remédio? Bom. Na minha leva, tipo... A primeira noite eu durmo já cansada. Porque eu acordo cansada. Na segunda, porque eu não dormi bem, né? Na segunda noite já melhorando. Na terceira já tá melhor. Na quarta e na quinta você já tá assim. É igual eu. Entendeu? Então, adora isso. Remédio. Se você quiser tomar um de pirona, um Dorflex, aí é critério seu. Se você quiser, até eu te aconselho a tomar antes. De fazer a trança. Bom. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade mais sobre trança, gente. Onde comprar o Jumbo, gente? Pesquisa na internet. Jumbo. Aí você coloca o Jumbo, T-Expression, original. Tá? Se você quiser o original. Só que tem uma coisa, gente. O original, ele não é barato. Tá? Enquanto você paga 30 reais num pacote de 399 gramas da Modern Girl, da Ser Mulher, no Jumbo, o pacote pequeno, 165 gramas, você vai pagar uns... Depende uns 39. Depende. Eu tô chutando ainda, tipo, assim, alto. Mas 35, depende. Você usa uns dois pacotes. Dois pacotes não, gente. Uns cinco pacotes, seis. Agora, tem esse que eu fiz, que eu mostrei no vídeo, trançando com uma africana, do continente africano, tá, gente? Eu usei três pacotes, tá? E era... Eu acho que era de 200 e poucas gramas, tá bom? Então, tem esses daí também. Só que eles ficam mais caros. São 40 e poucos reais. Mas, assim, se você quer esse balanço, esse movimento, eu acho que o expression, ele é perfeito, é o melhor. Mas tem o Modern Girl, que eu amo trabalhar com ele. Tem o Ser Mulher, que eu amo trabalhar com ele. Agora, esses falsos que vêm de 95, gente, me deu uma alergia lascada. Perdão pela palavra, mas me deu uma alergia, que eu tirei a trança duas horas da manhã. Foi alergia do material, não era dor, não era alergia. Eu não sobrevivi com aquela trança. Foi uma trança triangular. Tem até o vídeo aqui das tranças, mas eu não sobrevivi, não falei nada das tranças que eu tive que tirar, que eu não aguentei. Tá bom? Então, pra mim foi uma experiência. E passando pra vocês, tem coisas que se você ficar daqui é muito ruim. E tem coisas que é de boa. Tem gente que trança com ele e não tem nada, mas eu tive. Eu tive, tem clientes que falou também que teve. Então, vai de vocês. Mas o Modern Girl, que é mais em conta, dois pacotes que você faz a cabeça inteira. Ser mulher também, maravilhoso. Dois pacotes que você faz a cabeça inteira. Esses de 399 gramas. Tá? Então, é isso que eu queria falar pra vocês sobre trança, box braid, de dormir, lavar. Lavar! Nem falei de lavar. Mas eu fiz um vídeo, né? De lavar. Mas é normal. Shampoo, antifesíduo pra não dar caspa. Sem passar creme nas tranças, pra não acumular aqueles cebinhos, sabe? Que é o acumula. Então, é isso aí, pessoal. Não esquece de dar um like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Se quiser saber mais coisas, deixa aqui no comentário. E contato do salão tá no comentário, tá aqui na descrição. Aqui abaixo do vídeo, puxa, tem a descrição. Tá bom? Beijos, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.